E o tema do MP Cidadão dessa semana é a acessibilidade. Para debater o assunto, nós convidamos o promotor de justiça, Luiz Cláudio Carvalho de Almeida, ele que é coordenador do Centro de Apoio Profissional de Proteção à Idosa e Pessoa com Deficiência, e o arquiteto urbanista Itamar Kalil, que é técnico pericial do grupo de apoio técnico especializado, o GAT. Fique ligado aqui na TV Justiça. MP Cidadão é o Ministério Público mais perto de você. Legenda Adriana Zanotto